Tema de hoje, o que será que é melhor? Comer de 3 em 3 horas ou fazer o jejum intermitente? Mais uma vez, todos são muito bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Rodrigo Moreira e essa dúvida é uma dúvida das pessoas que entram aqui e deixam seus questionamentos, então estamos respondendo a vocês. Vamos começar então explicando o que seria a comparação, o que seria comer de 3 em 3 horas. É o fracionamento padrão, os indivíduos que realizam café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e dependendo do horário que vão descansar até ceia. E há evidências também, tentando comparar, se você se manter num prazo maior de jejum e centralizar suas refeições num espaço do dia, normalmente de 6 horas, se isso pode trazer mais benefício, principalmente no quesito de emagrecimento. Aí há então uma sustentação bem clara demonstrando que independente se você faz uma intervenção com manejo de distribuição mais fracionado ou mais centralizado, o importante é que você consiga consumir menos calorias do que você gasta. Então o princípio básico, se falando dessas duas estratégias para o propósito de emagrecimento, é que você coma menos calorias do que você gasta. Independente se a distribuição é mais fracionada ou mais centralizada. Assim, as metas análises que fazem o resumo de todos os artigos disponíveis na literatura demonstram que reforço tanto faz, desde que você consiga seguir aquilo que foi proposto. E parece que é fácil seguir o que foi proposto, mas não é nem um pouco. É muito importante, então, você ter uma organização e aí verificar como é que fica a distribuição dessas refeições dentro da sua rotina. Se você tem condição de parar mais vezes para se alimentar e assim conseguir distribuir, ou se você precisa realmente dessa centralização. Mas cuidado, porque às vezes na centralização você pode desenvolver uma compulsão por ficar muito tempo sem comer. Na hora que você para para comer, às vezes você pode comer muito mais do que precisa. Então, isso também pode ser um fator negativo. E aí o nutricionista que vai avaliar o seu caso, ele vai conseguir interpretar o que é mais adequado para o seu perfil. Tanto de composição corporal atual, como de personalidade também. E assim, reforço que as duas opções são possíveis de serem realizadas, quando o objetivo é o emagrecimento. Porém, opinião, então, que vai além do que há de disposição na literatura científica, a minha, de prática de consultório, que o fracionamento em mais vezes ao dia normalmente é a melhor opção, porque muita gente já está adaptada a fazer dessa maneira. Existe o café da manhã, existe o lanche da manhã, como eu falei, existe o almoço, e todas as refeições já com denominações, com características. E assim, se a gente conseguir respeitar essa distribuição já de hábito de quem aqui vive, conseguiremos facilmente fazer com que isso entre dentro da rotina. Diferente de montar um protocolo de jejum intermitente, que muita gente tem que mudar completamente os hábitos que já vinha tendo, e essa mudança pode mais dificultar do que trazer realmente algo facilitador. Porém, é possível ser feito jejum intermitente, se assim você considerar junto ao profissional que fique compatível com todos os quesitos que foram abordados aqui neste vídeo. A informação final é realmente essa, você pode utilizar o protocolo de distribuição que você preferir, desde que você coma menos calorias do que você gasta. Sabemos hoje que as proteínas são dos macronutrientes, carboidratos, proteína e gordura, as proteínas são as mais importantes para que você tenha preservação da sua massa muscular no processo de emagrecimento. Além disso, elas geram saciedade, ou seja, faz com que você sinta menos fome, sinta consequentemente mais facilidade para comer menos, e elas também têm uma ação termogênica significativa. Sabiam que para você digerir o que você come de proteína, você eleva em 30% até o seu gasto energético basal, ou seja, isso é muito significativo. Para vocês terem uma referência da diferença que é entre os macronutrientes, se você consumir a gordura, ela vai elevar em 1 a 2%, ou até algumas evidências mostram que a modificação do seu metabolismo basal é insignificante, chamada de 0% então. Assim, tem alimentos que vão gerar funções diferentes, e uma das funções importantes para o processo de emagrecimento é o consumo calórico abaixo do gasto, e para que você não fique muito dependente de comer sempre pouco, tem alguns alimentos, como a proteína, que tem uma condição de elevação do seu gasto energético diário por conta do efeito térmico deste alimento, chamado então de um alimento com propriedade também termogênica. Fica essa informação para vocês, uma dica final é não esqueçam de se hidratar, porque muita gente acaba comendo, achando que está com fome, mas na verdade está desidratado, está com sede, e consequentemente a hidratação facilita muito com que você tenha um equilíbrio emocional, e quem não tem dificuldade de se manter em equilíbrio? Consequentemente, amenize o máximo possível das situações que podem te desequilibrar. Foi essa a dica que eu queria passar para vocês, muito obrigado por todos que estão se inscrevendo, comentando, compartilhando nossos vídeos, e até uma próxima, valeu!